Hoje vamos falar da queridinha do Brasil, a Embrapa 051. Eu vou trazer aqui para vocês um guia completo da linhagem. Eu vou explicar para vocês como que é a Embrapa 051, qual que é o consumo de ração, qual que é a produtividade dela, e no final do vídeo eu vou dar a minha opinião sobre a linhagem, e vou falar para vocês a experiência que eu tenho com a linhagem. Certinho? Então fique comigo até o final, que esse vídeo de hoje está excelente. Já dá aquele joinha aí no vídeo, compartilhe com os amigos, para ajudar a gente a crescer. E se você que está aí assistindo o vídeo e não faz parte da nossa comunidade ainda, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, pois assim você faz parte da nossa comunidade e não perde nenhum outro vídeo. Tamo junto! Bora para cima! Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero me apresentar. O meu nome é Antony, sou fundador do projeto Agrofamiliar do Brasil, e hoje estou aqui para te ajudar a aumentar a sua renda. Curta, compartilhe esse vídeo e ative as notificações para receber mais conteúdo igual a este. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para fazer parte da nossa comunidade. A Embrapa 051, uma linhagem de dupla petidão, que tem uma coloração de ovos impecável, mas conhecida como a queridinha do Brasil justamente pela coloração da casca dos ovos. A Embrapa foi criada e desenvolvida pela Embrapa do Brasil, uma empresa que, através de muitos anos de estudo e pesquisa e melhoramento genético, chegaram até a linhagem da Embrapa 051. E também já quero falar para vocês aqui que a Embrapa também está desenvolvendo uma linhagem de poedeiras coloridas. Em breve eu vou fazer um vídeo somente sobre isso, para falar para vocês sobre essa novidade. As linhagens da Embrapa de ovos coloridos já foram alojadas, e em breve ela vai passar pela aprovação e eles vão fazer o lançamento dela no mercado, certinho, mas já está em teste essa linhagem. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho da Embrapa, eu vou descrever tudo o que vocês precisam saber sobre ela antes de vocês comprarem a linhagem. Bora para cima! A Embrapa 051 é uma linhagem de dupla petidão. O que é dupla petidão? Dupla petidão quer dizer que ela produz tanto carne quanto ovos, né? Ela dedica a energia que ela consome diariamente para a produção de ovos e para a produção de carne. Quer dizer que ela vai, no final do ciclo de produção, ela vai terminar um ciclo de produção mais pesada do que as linhagens comerciais. As linhagens comerciais são bem pequenas, né? Elas terminam bem leve o final de produção. A Embrapa não, ela termina o final de produção dela com um pouco mais de peso na carcaça e ela produz, né? Bem menos ovos que uma linhagem comercial, justamente por causa dela ser de dupla petidão, porque ela consome uma energia e essa energia que ela consome, ela não utiliza apenas para a produção de ovos, mas também para incorporar um pouco de carne na carcaça. Então, com isso, ela perde um pouco de produção de ovos e ganha um pouco de peso. Certinho? Mas eu vou explicar isso para vocês, né? No final, eu vou falar para vocês o que eu acho de tudo isso, para vocês entenderem de uma forma melhor. A Embrapa, por ser uma poedeira de dupla petidão, ela tem um consumo maior de ração, porque além de produzir os ovos, ela tem que produzir carne. Então, segundo o Guia de Manejo da Embrapa, 051, está dividido em dois períodos, que cria e recria, que vai até 20 semanas, né? O período de cria e recria da Embrapa vai de um dia de vida até 20 semanas, e nesse período de 20 semanas, ela vai consumir 7 quilos, 367 gramas, né? E o período de 20 semanas, que é o período de postura de 20 semanas até 90 semanas, que é o final do ciclo da Embrapa, 051, ela vai consumir aí 56 quilos e 875 gramas durante esse período, né? O que é um consumo bem mais alto comparado com as poedeiras comerciais. A Embrapa, 051, né, ela faz o período, né, de cria e recria até 20 semanas. Então, com 20 semanas é onde, final de 19, começo de 20 semanas, é onde ela vai começar a pingar os primeiros ovos ali na granja, né? Mas aí, já com 50% de produção, ela já vai chegar em torno de 22 a 23 semanas de vida. Então, quer dizer que ela começa no final de 19, começo de 20, a botar os ovos, os primeiros ovos, né, e logo com 22 a 23 semanas, ela já chega aí a 50% de produção, certo? E o pico de produção? O pico de produção dela, né, é de 90 a 91% de produção apenas. Ela não passa, né, dessa margem. Essa margem, lembrando, é a margem que está escrita no guia de manejo da linhagem, né, que foi desenvolvida pela Embrapa. Então, fala ali o pico de produção dela em torno de 90 a 91% de produção, e ela vai chegar nesse período, né, de 27 a 29 semanas apenas. Então, o pico de produção dela, ela entra em pico de produção de 27 até 29, e depois de 29 semanas, ela começa a cair a produção novamente, certinho? E qual que é o total de ovos que a gente vai esperar colher com essa linhagem durante um período de produção, né? Segundo o guia de manejo da Embrapa 051, né, fala que criando ela dentro, né, do ambiente que ela necessita, lembrando que com uma poedeira, seja ela qual for a linhagem, para ela chegar, né, no máximo de produção, que está no guia de manejo, a gente tem que dar para ela uma boa alimentação, tem que dar ambiência, né, a gente tem que fazer o ambiente de acordo para atender as necessidades da linhagem. E para atender, né, se a gente conseguir atender todas as necessidades da Embrapa, no guia de manejo, né, fala que ela vai chegar aí no período de 20 a 90 semanas, em torno de 342 a 345 ovos, né, é mais ou menos a média que o pessoal pega aí, trabalhando com a Embrapa. A maioria dos produtores, né, que eu conheço que trabalha com a Embrapa, colhe aí em torno de 325 a 340 ovos aí, por ciclo com cada poedeira da Embrapa 051. E sem dúvida nenhuma, né, uma das melhores vantagens, né, da Embrapa 051 é a coloração dos ovos, né, ela produz ovos de cor castanho, né, com uma leve variação na casca, na cor da casca, né, e isso traz para o produtor, né, que tem um nicho de mercado mais exigente, né, traz uma flexibilidade para trabalhar, né, porque isso, né, é o que o cliente quer. Muitos clientes entendem, né, que o ovo para ser caipira não pode ser uma coloração padrão, tem que ter uma cor, assim, um pouco mais clara, tem que ter uma leve variação de um ovo para o outro, igual vocês estão vendo aqui no fundo da tela, né, a cor, né, dos ovos da Embrapa, sem dúvida nenhuma, atende a necessidade do pequeno produtor, e atende a necessidade desse nicho de mercado exigente. E a viabilidade econômica, né, da Embrapa, será que é boa? Olha, a Embrapa, né, ela tem um consumo um pouco maior do que as outras poedeiras comerciais, né, e ela tem uma postura um pouco menor, porque ela dedica a sua energia que ela consome para produzir tanto ovo como para produzir um pouco de carne. Então, a viabilidade econômica da Embrapa, né, ela se torna um pouco mais interessante quando você trabalha com um número maior de aves. Às vezes, né, aí na sua região, você quer trabalhar com a Embrapa, eu já fiz várias viabilidades econômicas da linhagem, com números diferentes de aves dentro do mesmo lote. Aqui no nosso canal, né, é só vocês entrarem lá para vocês verem, né, procurarem os vídeos mais antigos. E o que que acontece? Quando você trabalha com um número menor de aves, por ter uma postura menor e um consumo maior, vai diminuir muito a sua margem de lucro. Mas quando você começa a trabalhar com 500 aves, né, para cima, a Embrapa 051 já começa a ser bem interessante o trabalho com ela, né, e, aliás, os ovos têm uma coloração legal, então isso, para muitas pessoas que querem trabalhar numa região que tem uma necessidade, pode ser uma boa opção. Porque a viabilidade da ave funciona da seguinte maneira, né, quanto menor a quantidade de aves que você tem, maior é o custo de produção por ave, e por ela ter um consumo maior do que as outras e ter uma postura menor, aí começa a encarecer um pouco mais por você ter quantidades menores de ave. Mas quando você começa, né, a trabalhar com um número maior de aves, você começa a dissolver muitos custos, né, na quantidade de aves que você tem, e aí o negócio já começa a ser mais interessante. Então, né, quem quer trabalhar com a Embrapa para ter um lucro legal, tratando a sua granja como empresa, eu recomendo você trabalhar aí com 500 aves, né, mil aves, vai te dar um lucro excelente, você vai atender bem a necessidade do seu consumidor aí com a coloração da casca, né, e você pode obter um bom lucro com essa ave. Certinho? Certinho, pessoal, eu quis trazer esse vídeo hoje para vocês entenderem um pouco mais sobre a linhagem, entender sobre a produção, né, entender sobre o consumo dela, e a viabilidade. Eu já fiz várias viabilidades econômicas, bem detalhadas sobre a linhagem, está no nosso canal, só vocês procurarem aí nos vídeos mais antigos que vocês vão encontrar, e vão descobrir a viabilidade econômica dela, né, lembrando que antes de você começar o seu negócio, faça uma viabilidade, seja lá qual for a linhagem, né, faça uma viabilidade econômica aí na sua região para você saber se o negócio vai ser ou não lucrativo aí com você. Certinho? Espero que tenha gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e eu volto no próximo vídeo, né. E lembrando, né, já dá aquele joinha no vídeo, compartilhe com os amigos, manda nos grupos aí, ajuda o agrofamiliar do Brasil a crescer, batemos 40 mil seguidores lá no nosso Instagram, graças a todos vocês, estamos crescendo e cada vez com mais força para ajudar vocês. Certinho? Fiquem com Deus, até a próxima, bora pra cima, tamo junto, tchau, tchau. Obrigado a todos por acompanhar o nosso conteúdo, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar, pois assim você nos ajuda a crescer e chegar a mais pessoas. Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. Tchau, tchau.